Oi, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um VEDA, vídeo everyday April. Temos vídeo todos os dias, esse mês, aqui nesse mesmo canal. É a primeira vez que eu tô fazendo esse VEDA, tá sendo um grande desafio pra mim, por isso eu quero um incentivo. Preciso que você já deixe o seu like, tá bom? Já deixe o seu comentário aqui me incentivando, dando opinião, colocando os temas que vocês querem ver aqui nos próximos vídeos, tá bom? Preciso da sua ajuda. Hoje vamos falar sobre morar com brasileiros ou com estrangeiros no seu intercâmbio. Eis a questão, o que é melhor? Morar com brasileiros ou com estrangeiros? Bom, gente, eu posso dizer que os dois são ótimos e os dois são péssimos. Sabe por quê? Que são seres humanos, iguaizinhos. Independente da nacionalidade, são seres humanos. Difícils de lidar. Assim como você também, né? Afinal, somos seres diferentes. Somos seres com criações diferentes, com visões diferentes, com maneiras de ser diferentes. Então, a convivência, independente da nacionalidade da pessoa, é complicada. Por isso que eu te digo que não importa se é brasileiro, não importa se é estrangeiro, a convivência vai ser complicada. Nesse meu tempo aí, né? Morando fora, eu já tive a oportunidade de morar com bastante brasileiro e também com bastante estrangeiro. E eu posso te dizer uma coisa, assim, a diferença não foi lá essas coisas não, tá? Bom, vou falar agora sobre algumas coisas que são boas de morar com brasileiros e as coisas que são ruins de morar com brasileiros. E as coisas que são boas de morar com os estrangeiros e as coisas que são ruins de morar com os estrangeiros, né? Porque nada é tão bom e nada é tão ruim também, né, gente? E como na vida tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Bom, bom de morar com brasileiro porque é o povo, né, que é o mesmo que você, né? Então vocês têm a mesma cultura, têm os mesmos pensamentos, normalmente não as mesmas visões, né, de vida. Claro que as pessoas são diferentes, mas normalmente a gente tem a cultura parecida. Então em termos culturais nós temos a mesma cultura, então é mais fácil de um entender o outro, né? Então em termos de pedir opinião, em termos de convivência mesmo, em termos de casa, é um pouco mais fácil, né? Já com o estrangeiro já é diferente porque a gente tem outras culturas, então tem outras manias, né? Por exemplo, sei lá, eu já morei com indiana e o tempero da comida era tão forte, tão forte que me enjoava muitas vezes. Então o que eu digo em termos culturais, convivência de casa é isso, né? Pelo menos brasileiro mais ou menos você já conhece os temperos da comida, né? Claro que você está dizendo uma coisa bem insignificante, mas assim, no geral para vocês poderem tentar entender mesmo o que eu digo em termos culturais, né? Da diferença de morar com brasileiro e com estrangeiro. A convivência fica um pouco mais fácil por ter a mesma cultura, né, com brasileiro. Já com estrangeiro já não, tem certas manias que eles podem trazer já da vida deles, né? Da cultura deles que a gente não está tão acostumado. Mas por outro lado, é bom que você aprende como que é conviver com uma outra cultura. Então você aprende um pouquinho mais da cultura do outro, né? E a cultura do outro pode ser diferente, mas isso não quer dizer que é pior. De repente você pode aprender muita coisa boa com um estrangeiro também, né? E com brasileiro, às vezes o problema é que às vezes você pode ficar um pouco mais folgado, né? Porque tudo é tudo na turma, né? Tudo vem fazer intercâmbio, tudo é uma festa. Então pode ser que, de repente, a convivência pode ser um pouco mais complicada em termos de, sei lá, de organizar a limpeza. E você pode dizer que você está mandando em mim. Então, às vezes, a gente como tem essa mesma cultura, a gente pode ter, assim, aquele adorzinho no calo parecida, né? Então, esse pode ser um lado negativo de morar com um brasileiro. Mas isso não quer dizer também que morar com um gringo não vai ser diferente também. Pode ser, né? Pode acontecer as mesmas coisas também. E uma outra coisa boa que eu acho, né? De morar com um estrangeiro é, obviamente, que é a língua, né? Você vai ter que falar mais a língua do estrangeiro. Então, de repente, num lugar que você está aprendendo inglês, você vai ter que falar inglês com o estrangeiro porque ele não fala português. Então, para você praticar a língua também é muito bom. Mas você atende para uma coisa. Não vai pensando que só porque você vai morar com um gringo, você vai estar falando inglês o dia inteiro. Não, tem muitas pessoas que pensam, só vou morar com um gringo, não vou morar com um brasileiro porque eu preciso falar inglês. Gente, você não quer dizer nada. Porque muitas vezes você mal vê o gringo, mal fala com o gringo. E o máximo que você pode falar é um oi e tchau, né? Porque às vezes ele trabalha o dia inteiro, estuda o dia inteiro, entra no quarto e às vezes mal se fala, né? Então, isso pode variar. Você pode, de repente, encontrar um gringo que gosta muito de falar, sempre se encontram e dá para praticar. Então, mas não vale levando em consideração que você só vai morar com um gringo por conta disso. Porque não, você vai lá e você pode quebrar a cara, né? Mas, assim, o que eu quero dizer, assim, com toda essa história, é que a convivência com pessoas diferentes, dependente de onde vem, dependente da cultura, da nacionalidade, é complicada. Você está morando com pessoas diferentes, né? Até mesmo as pessoas do próprio país, gente. Cada um foi criado com uma mãe diferente, com uma mania diferente, com uma maneira de fazer as coisas diferentes. Então, às vezes, a maneira que eu faço comida não é a maneira que você faz, a maneira que eu limpo o banheiro não é a maneira que você limpa, né? Então, a gente tem que aprender realmente a conviver com outras pessoas e aceitar também a maneira que as outras pessoas fazem as coisas, não só determinar que a nossa maneira é a maneira mais correta, né? Porque muitas vezes não é. Nós apenas temos maneiras diferentes, não quer dizer que a minha é melhor ou pior, a sua é melhor ou pior. Então, a gente tem que fazer o máximo para ter a melhor convivência possível, para poder fazer do intercâmbio, né, aquilo que ele deve ser uma boa experiência, um aprendizado, uma troca de experiências, né? E não uma guerra, né? Que muitas pessoas aí podem, de repente, fazer, né? E ter brigas e ter discussões, né? Na casa, que divide com outras pessoas, realmente por intolerância, por não saber ouvir ou não saber aceitar o lado da pessoa, ou, de repente, por não cooperar com as tarefas de casa, porque todas as pessoas que moram, todas as pessoas têm que limpar, igualmente e tudo mais, né? Então, acho que o importante mesmo é saber conviver, é fazer a sua parte da melhor maneira possível para ter uma boa convivência e ter uma boa experiência aí no intercâmbio. Tá bom, gente? Então, essa foi aí a minha mensagem de hoje. E mais um vídeo do VEDA se acaba. Já vai deixar o seu joinha, tá bom? Comenta aqui a sua opinião sobre esse vídeo, sobre esse VEDA, tá bom? Me siga nas redes sociais, tá aqui do ladinho, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho